Sejam muito bem-vindos a bordo, tripulação amante de One Piece e One Piece TCG, o card game aí do anime que, cara, eu acho que assim, apesar desse anime ser muito antigo já, não tem como dizer que ele não tá meio que dando uma revolucionada agora nos últimos tempos, né? Ele, principalmente por causa da série da Netflix, acho que deu uma reavivada, vejo muita gente hoje falando sobre One Piece, eu mesmo comecei a assistir One Piece esse ano, tô muito animado, terminei agora todas as temporadas que tem lá na Netflix, inclusive eu tô muito pistola, tá? Porque tomei spoiler, tomei spoiler do anime, eu tô conseguindo fugir de vários spoilers, né? Tirando quando eu abro os produtos de One Piece e tomo spoiler nas cartas, mas, cara, tem um filme de One Piece na Netflix que o subtítulo do filme dá um spoiler do que vai acontecer com um dos personagens mais importantes E eu fiquei muito pistola, é sério, é sério, gente, eu tô muito pistola. Mas não estamos aqui para falar sobre a série, sobre o anime, sobre o mangá, que eu sei que tem muita gente que assiste, muita gente que vê, muita gente que curte Estamos aqui para falar sobre o card game, o TCG, independente se você é um jogador ou uma jogadora, independente se você é um colecionador ou colecionadora Ou independente se você é apenas um fã e quer ver os produtos. Eu queria muito que você que tá assistindo, deixasse nos comentários desse vídeo que tipo de conexão você tem com One Piece, card game, né? O TCG. Você é um jogador ou uma jogadora? Você é um colecionador ou colecionadora? Ou você é um fã e só quer realmente ver esses produtos e, enfim, talvez, né? Quem sabe no futuro colecionar ou até começar a jogar. Eu me interesso muito para saber que tipo de pessoa tá assistindo os meus vídeos para também saber que tipo de conteúdo de One Piece trazer para vocês, beleza? Hoje eu tô trazendo o Ultra Deck The Three Captains. Esse é um produto recente, só que não é super recente, né? Na data de lançamento desse vídeo, eu acredito que esse deck já deve ter pelo menos um mês aqui que já foi lançado no Brasil Eu não consegui pegar na primeira leva. Cara, chegou a primeira leva lá na Epic, Epic Game, né? Nossos parceiraços aqui do canal. Sem eles a gente não poderia estar fazendo esse tipo de conteúdo Então, ó, dê aquela moral aí quando for comprar produto de One Piece. Dá um pulinho no site deles. Tem o link na descrição aí, tá? Eu tentei comprar, quando eu descobri que tava sendo lançado, já tava esgotado no site. A galera que tá realmente colecionando, que tá realmente sendo fã desse TCG Cara, não tá dando mole. E assim, a gente sabe que ainda tá ruim a distribuição no Brasil, então os preços ainda tão um pouco inflacionados Então é bem complicado. Às vezes os produtos chegam em pouca quantidade, chegam num valor alto Esse é um deck inicial que chegou num valor bem mais alto do que os outros decks Só que ele tem algumas peculiaridades também diferentes Não só algumas cartas nesse deck que me falaram que tão vendo o jogo, né? Na verdade, assim Tem cartas nesse deck que já custaram 200 reais ou mais e hoje tão custando menos por conta desse lançamento Então a expectativa de quem joga é que realmente o preço das cartas, o preço dos produtos baixe um pouco, né? Até pra gente poder ter uma situação, assim, de um ambiente legal, né? Uma comunidade crescente desse jogo, né? De colecionadores e que não seja uma coisa excludente Mas enfim, outra peculiaridade que tem nesse deck, além de ter cartas que são jogáveis, né? Em metagame, cartas importantes pro jogo competitivo Esse deck, ele vem inovando... Cara, olha a grossura dessa caixa Essa caixa aqui, galera, pra quem ainda não viu outras caixas de starter deck Esse ST significa starter deck, né? São decks iniciais Esse é o deck inicial número 10 Ele vem com 3 capitães O que é uma coisa muito... é inovadora Porque é o primeiro produto que vem com 3 capitães Obviamente você não pode jogar com os 3 capitães no seu deck Mas você pode escolher um dos 3 Eu não vi nenhum unboxing desse produto ainda Então, tipo assim, eu sei mais ou menos o que vem aqui dentro Aqui atrás não vem mais a lista de cartas que vinha antes Nos outros starter decks vinha a lista de cartas Se você não viu nenhum unboxing de starter deck Tem 2 unboxings aqui já no canal Minto 3 já Starter deck 1 do Luffy O 2 do Kid e o 6... 6, não... 7 O 7 da Big Mom Tá ali atrás no meu cenário São os 3 decks que eu tenho até agora Esse aqui é meu quarto deck Ainda não tem nenhum deck competitivo Todos os decks iniciais que eu tenho pra jogar E pra ensinar os amigos e as amigas aí A jogar esse card game A gente vai ter aqui, ó, tá vendo? 50 cartas prontas pra jogar Que é um deck A carta do líder, né? E um side leader E dois side leaders, né? Dois cartas alternativas, né? 10 Dawn cards Um... E aí, câmera? Tu vai me ajudar? Um play sheet, né? Que é um papelzinho pra ajudar a gente a jogar Que tem ali as... Como é que fala? Onde fica as zonas do campo, né? Do jogo E um clear card case Que eu não sei o que que é Eu acho que isso é uma deck box, tá? Não sei porque o nome é clear card case Tá? Eu acho que é uma deck box Mas vamos ver No total são 19 tipos, né? 11 comuns Uma rara Uma rara só Eu achei pouco, né? Acho que podia vir mais 4 super raras Legal E 3 cartas de líder Aí aqui vem um monte de explicação Enfim Vamos abrir esse produtinho agora Né? Que, cara É... Eu... Eu tô muito animado em fazer Eu adoro fazer unboxing, tá? É... E aí, cara Fazer unboxing de One Piece Que não necessariamente é um jogo Que eu estou jogando competitivamente Eu não tô tryhardando One Piece Mas como é uma série Que eu comecei a assistir agora E... Assiste esse ano, né? Comecei a assistir esse ano E eu tô muito animado, assim Tô curtindo muito É... Assistir a série, né? Pô, conhecer mais o mundo do One Piece É... Eu tô curtindo muito fazer unboxing Assim, desse... Desse produto Dos produtos One Piece, né? Então tá aqui, ó A caixinha Legal que essas caixinhas Tipo, você não precisa rasgar, né? Igual, por exemplo É... As cartas de médico, por exemplo De outros card games Que você precisa rasgar a caixa Então a caixa você, ó Consegue remontar Ela fica bonitinha Eu uso as caixinhas Pra deixar aqui no meu cenário Então vou deixar essa caixinha aqui É... Aí... Olha só que legal Esse aqui é o Play Sheep, né? Então é a folha de jogo Onde... Essa aqui é igual A todas as outras Que eu abri até agora Na parte de trás Essa aqui é a parte de trás Você tem... É... Todas as regras De como jogar Então o jogo é muito simples, tá? É... Tem gameplay aqui no canal Dá pra ter uma boa ideia De como se joga o jogo Então aqui, cara Aqui no canal já tem gameplay Já tem unboxing Já tem review de produtos De vários produtos Então se você curte One Piece TCG É... Ou tá começando a curtir E conhecer agora Quer continuar vendo Inclusive esse é o... É o primeiro unboxing Dos dois últimos unboxings Desse ano de One Piece Então a gente ainda vai ter Mais um unboxing de One Piece Esse ano Que é de um produto especial Que eu vou trazer pra vocês em breve Mas... Aqui nós temos uma... Uma forma fácil, né? De... De aprender a jogar E é bem simples O único ruim É que é tudo em inglês, galera Infelizmente Não tem tradução pra português ainda Não sei se tem planos Da Bandai De traduzir o jogo pra português E aqui, tá vendo? É... É como se você fosse usar uma mesa Sabendo onde fica cada coisa A vida Os personagens Aqui cada fase, né? E a... Cada etapa E a sua ordem de passagem E aqui Onde fica o resto, né? Coast Cherry Adon Deck Etc E tal Eu gosto muito de usar isso aqui Para ensinar A galera nova Que tá começando a jogar agora Eu... Eu acho isso aqui Muito útil Então se você já é um jogador Ou jogadora mais experiente Estiver abrindo esse tipo de produto Cara, não joga fora Não joga fora Porque... Por mais que você não vá usar Talvez outras pessoas Que tão começando a jogar Ou você mesmo Pra ensinar alguém Possa ser muito útil Cara, olha... Olha isso aqui Isso aqui eu não esperava não, tá? Isso aqui eu vou ser muito honesto Eu não vou ser muito honesto Eu não esperava isso Cara, diferente De Magic The Gathering Que traz em todos os seus produtos É... É... Caixas, né? Eu tenho aqui Consigo até aqui Mostrar um exemplo Para você Na verdade eu ia mostrar Só que eu percebi agora Lembrei que ele tá segurando Uma estrutura aqui Para não refletir tanto a luz Mas normalmente o Magic Ele traz umas caixas Mais assim, tá vendo? De papelão Essa aqui até é uma caixa Um pouquinho melhor Porque é uma caixa De pré-release, né? De pré-lançamento Então ela é um pouquinho melhor Dura um pouquinho mais Mas não é uma caixa tão boa Para usar como deck box As caixas que tem o deck box Que vem como deck box Cara, são normalmente Caixas muito ruins Muito ruins E essa de One Piece É... É... É de plástico, né? Ela tem uma texturinha aqui, ó Acho que dá para vocês verem É muito bem feita, tá? Parece que ela é Bem... Bem... Cara, bem... É... Ilustrada, né? É... A impressão nela Parece que é bem boa Tá vendo? Pô, isso aqui é uma parada Que eu acho que dá muito valor A um produto, cara Porque isso aqui Não é algo extraordinário Nossa, Thiago Eu pagaria 50 reais Numa caixinha dessa Não, não parece que valeria Parece uma caixinha que valeria Uns 20, 20 e poucos reais 30 no máximo, sabe? Uma caixinha bem simples Mas, cara Ela já vem com o produto Já vem com o produto Aqui um papelãozinho Nossa, olha que coisa linda Gente, meu Deus Aí tem... Ó, tem até a divisória Que legal, cara Tem até aqui O plásticozinho de dividir, né? É... No One Piece A gente não tem o sideboard Normalmente no Magic A gente usa o sideboard Isso aqui se separa O sideboard do deck, né? Cara, inclusive Eu vou meter o louco E vou... Assim, é porque eu não tô jogando One Piece competitivamente ainda Eu vou meter o louco E botar um deck de Magic aqui Vocês vão ver Eu vou levar lá pra Epic Pra jogar meu pionerzinho De terça-feira Na deckboxzinha do One Piece É isso, cara Nem sabia E aqui, ó Temos o nosso deck Ó, já tem muito... Cara, muito bonito já Aqui na frente O Trafalgar Law Ainda não conheci esse personagem No anime Tô doido pra conhecê-lo Mas é um... É um dos líderes, né? Eu vou abrir tudo aqui primeiro E aí eu vou falando sobre As cartas, né? Eu vou focar, obviamente, nos líderes Nas cartas... É... Mais raras, né? E aí... Bem, deixa eu ver se eu tiro aqui os dons Os dons também podiam... Oh, meu Deus, tá? Isso aqui eu não sabia que vinha, tá? Isso aqui... Caraca, cara Olha isso, gente Agora eu entendo o valor do produto Esse produto, ele tá quase o dobro Quase o dobro do preço de um Starter Deck Comum, né? Dos nove anteriores Pô, mas faz... Assim... Pô, faz todo sentido Obviamente que... Ah, Thiago Mas eu não gosto De carta FOI Eu não gosto de carta que brilha É... Eu não ligo pra caixinha Pô, a maioria das coisas Esse material aí pra mim não importa Preferia pagar, sei lá 150 reais só no deck Olha, talvez você consiga encontrar Uma forma de pegar só o deck Que, sabe, sei lá, de repente Junta com amigos, racha Enfim Você paga uma parte Ele paga outra parte Não sei como você poderia fazer Agora Pra mim Eu tô falando, cara Minha experiência, tá? Meu gosto Minha relação Com o card game Isso aqui pra mim É incrível, cara Isso aqui não tem preço, saca? Tipo assim Obviamente que tem preço O preço é O dobro O dobro do valor De um Starter Deck normal E eu acho legal Não vir todos os Starter Decks assim, sabe? Eu acho que não deve ser assim Eu acho que Bem legal Tipo Pô, eles fizeram nove Starter Decks Normais E aí um especial Então eu acho isso bem legal A cada nove Starter Decks A cada dez, né? Nove Starter Decks Eles lançarem o décimo Como um especial Igual a esse E você tem dez dons aqui Foio E olha que coisa bonita Porque aqui Você tá vendo Eu também tô vendo Ele tá todo colorido, né? Porque ele tá refletindo Obviamente As várias cores e luz Aqui do meu quarto Só que ele na real Ele é um Ou não Não sei Porque assim Ele na real É só um prateado, né? É só um prateado Só que ele reflete Uma luz colorida Muito bonita E agora eu tô até duvidando Se essa luz colorida É do meu quarto mesmo Eu acho que é Pô, não sei Ou se é da carta Cara, não sei Eu sei que isso aqui É muito bonito Assim, nossa Eu tava tentando Colecionar uns dons aí Foio, né? Com ilustrações do mangá Que eu acho lindos também Achei isso aqui maravilhoso Não esperava isso aqui Já fiquei preso Já no No primeira Na primeira parte Do deck, né? E aí a gente vai ver Aqui os líderes, né? Inclusive Mandar um recado Pro meu amigo Elba Ramalho Do Fazendo Nerdice Não sei se vocês Acompanham o canal Do Fazendo Nerdice Do Elba É um canal Que fala sobre Card Games E sobre Nerdice Obviamente Ele fez um vídeo recente Sobre One Piece TCG Eu fiquei muito curioso, né? Porque os outros vídeos Que ele fez Sobre outros card games Por exemplo O da Disney, né? Ele falou bem mal, assim Apesar dele estar jogando Ele falou bem mal, assim Enfim Que não valia a pena Etc e tal E eu imaginei Que ele fosse falar Alguma coisa nesse sentido Também de One Piece E aí eu fiquei muito surpreso Porque apesar dele ter falado Que nada garante, né? Porque, enfim One Piece é do Ichiro Oda Quem tá lançando O card game é a Bandai Etc e tal Enfim Ele explicou lá A questão do licenciamento E apesar de nada Garantir que o One Piece Seja um card game Que vai durar 30 anos Igual o Magic, por exemplo Apesar disso Ele falou bem do jogo Ele falou E isso me surpreendeu Isso me surpreendeu de verdade E ele disse, né? No vídeo Que ele achava muito errado O líder não se chama Capitão, né? E quando ele falou isso Eu concordei com ele na hora Mas depois eu me liguei E que, assim, dentro da lore, né? Dentro da história do One Piece Nem todos os líderes são Capitães, né? De barcos Então eu acho que faz sentido, né? Por exemplo, o Zoro não é Capitão, né? E tem o líder do Zoro, né? Isso tem... Enfim A Nami Pronto, a Nami é uma líder, né? De One Piece Mas ela não é Capitã Do barco do Luffy Então faz todo sentido Se chamar de líder Porque ele está liderando a galera Mas não é o Capitão Ou a Capitã Porque na lore Eles não são Capitães, né? Então fica aí Esse recado pro amigo Alba Acho que ele não vai ver esse vídeo Mas se... Enfim Se ele ver Pelo menos pra galera Que assistiu o vídeo dele E concordou com ele Tenho o meu ponto de vista agora Vamos lá Em Trafalgar Law 5 mil de poder Ele tem 4 de vida só Normalmente são 5, né? E ele tem um poder que é o seguinte Na fase principal Ele pode ativar Uma vez por turno Menos 3 dons Então se eu não me engano Você pode devolver A quantidade específica de dons Do seu campo Pra o deck de dons Então você devolve 3 dons E aí você coloca Até um dos seus Personagens dos oponentes Com poder 3 mil ou menos No fundo do deck E joga até um personagem Com custo De 4 ou menos Da sua mão Rapaz Rapaz Você volta 3 dons Coloca um Um bicho de custo 4 Devolve um bicho De 3 mil ou menos Pro fundo Pô Parece Parece bom Parece forte Parece interessante Nossa Parece bem legal E aqui ele é Roxo e vermelho, né? Eu acho que todos os líderes aqui Vão ser roxos e vermelhos E olha que coisa linda, né, cara? Olha essa textura aqui Cara, as cartas de um piso São maravilhosas, gente De verdade Aí nós temos aí o Lufzinho Ah, agora Agora focou bem Lufzinho 6 mil 3 de vida 6 mil 6 mil Normalmente é É mil a mais Do que normalmente São os líderes, né? Normalmente os líderes São todos 5 mil Só que vem 5 de vida Esse cara tem 3 de vida Você tem 3 de vida Pra jogar com esse cara Você pode ativar Uma vez por tudo Na sua main Se você tiver 0 dons No campo Ou 8 Se você tiver 0 dons No campo Ou 8 ou mais dons No campo Adiciona até 1 don Do seu deck de don E deixa ele ativo Não entendi Tá É, vamos lá É um deck O deck vermelho Normalmente Pelo que eu entendi Até agora É um deck mais agressivo E o deck preto É um deck Tipo que joga mais Com devolver don, né? Pro deck de don Então Se esse cara Ele deixa você Colocar um don Do seu deck de don Na mesa É, com 0 Ou com 8 Ou má Ou 8 ou mais Eu só não entendi Se 8 ou mais Provavelmente Alguém que manja Do jogo mais competitivo Vai saber dizer Talvez pela quantidade Ali de Você tá na No turno 8 Vamos colocar assim Não é turno 8 Porque você bota 2 dons A cada turno, né? Você tá no turno, sei lá Vamos botar turno 5 Sei lá Turno 4, 5 E você tá com 8 dons E aí ele te ajuda A pegar o 9 Ou enfim Você tá com 9 Se você for o primeiro a jogar Ele te ajuda a pegar o 10 E aí você consegue Fazer, tipo, muita Maldade Tá? Uma coisa que eu queria saber Da galera que manja Das regras é Eu posso devolver Esse, por exemplo O Trafalgar O LOL O LOL O LOL, né? É mais fácil jogar Falar o LOL O LOL O LOL é LOLzinho, né? O LOL É... Eu posso devolver don Que esteja virado Então, por exemplo Eu pago 3 Faço um boneco E depois ativo A habilidade dele E devolvo os 3 dons Porque se puder Isso é bem roubado Isso é bem forte, né? Enfim Gostei do Luffyzinho Eu achei o LOL Por enquanto Mais interessante, tá? Mas é porque Eu não consigo enxergar Ainda o potencial do Luffy Provavelmente Quem tá assistindo esse vídeo Manja melhor de regras E melhor de competitivo Do que eu Vai deixar Nos comentários O porquê que esse Luffy É brabo Porquê que ele só tem 3 de vida E aí a gente vai entender Vai entender perfeitamente isso E é lindo, né? Pelo amor de Deus Caraca E nós temos o Kidzinho O Captain Kid 5.000 5 de vida Esse é o único Que tem a vida normal, né? Deve ser o mais fraco Deles, então No seu turno Se você tiver 4 ou mais Cartas de vida Você dá Menos mil De poder Pra esse líder Coitado E quando ataca Você dá o dom Menos um Né? Você devolve Número específico De dons Do seu campo Pra... É, não diz nada Que... Não diz nada De unrested, né? You may return The specified number Of don cards From your field To your don deck Assim, eu entendo Que se não tá dizendo Que you may Return Unrested don Eu acho que pode ser Don virado Então você pode usar Esse don pra... Caraca, esse aqui é muito bonito Cara, caralho Na moral Pô, rapaziada Isso aqui é muito lindo, gente Olha esse foio, cara Olha esse foio Nossa, nossa, velho Ha, que coisa linda É, e aí Ele ganha mais 2 mil Durante esse turno É, mais sem gracinha Dos 3, eu acho Eu acho mais sem gracinha Dos 3 Pra ser muito sincero Mas eu achei As 3 cartas muito lindas Eu acho que dos 3 Eu escolheria primeiramente O Lau Pra jogar Depois o Luffy E aí por último O Kid Olha esse Luffyzinho Cara, que coisa linda Deve ter 2, né? Aqui tem 2 desse Luffyzinho Olha isso, cara 11 mil de poder Custo 10 Ele tem Rush Agora dá pra entender Aquele Luffy lá, né? Imagina Você tá ali no 9 Você começou o jogo no 9 Você acelera um Dom Pra poder jogar Esse Luffyzinho aqui Com Rush Ele pode atacar Quando ele entra em campo E uma vez por turno Quando o seu oponente Ativar um Blocker Você dá KO Em até um personagem Com 8 mil ou menos Gente Se o teu oponente Ativar um Blocker Você pode matar Eles não falam matar Obviamente, né? Mas você pode Dar knockout Num outro personagem dele Com 8 mil ou menos Cara, fortíssimo Forte Nossa E a ilustração é É sensacional Sensacional Temos aí O Lauzinho Custo 4, 5 mil Um Blocker, né? Blocker você Enfim Se ele estiver em pé Você pode usar ele Como bloqueador, né? É isso E quando você joga ele Você pode devolver um Dom Se o seu oponente tiver 7 ou mais cartas na mão Descarta, né? Duas cartas Da mão do seu oponente Então você devolve um Dom Pra fazer com que O seu oponente Descarte Duas cartas De 7, né? Pô, interessante Interessante Temos dois dele também Ele vai ter aqui Mil de Counter, né? E aí nós vamos ter aqui O Eustace Kid Né? 8 mil Custo 7 Quando joga ele Ou quando ataca On play When attacking Tá o Dom Menos mil E aí O que que você faz? Até um dos seus líderes Ganha mais mil de poder Até o começo Do seu próximo turno Legal Legal isso, né? Porque, enfim Normalmente Quando você Buffa o poder De um personagem Ou de um líder Durante seu turno No turno do point Ele perde esse buff, né? E o Kid Esse Kid aqui Faz com que O buff Permaneça Cara Maneiríssimo Então olha só Ó Nós temos 10 Dons Foil 3 leaders Foil Com textura Maneira E 6 cartas Nossa Seis cartas Foil Também Texturizadas Que são, né? Dos personagens Iguais ao líder E a gente vai ter O Roronoazou Esse Roronoazouro Tenho dificuldade Pra falar o nome do Zoro Esse cara aqui, gente Se eu não me engano Era o cara Que estava 200 reais Antes do lançamento Desse deck 200 reais Esse cara Inclusive É um cara Que dá pra Colocar Lá no deck Inicial No starter deck Do Luffy O vermelho, né? Cara, gostei bastante De ver Essa carta saindo aqui E, pô Podia vir numa versão Normal Versão, né? Bobinha Não Vem numa versão Foil Linda, linda, linda Agora eu tô entendendo O valor desse deck Gente, sério Calma Vem 4 Mano Eu achei que Não Deve vir só 3 Deve vir só 3 Vem 4 Meu Deus Cara Eu não sabia Que via 4 Caraca Que isso, cara Nossa Mano Mano Vem 4 zoros Esses ouro Que custava 200 reais Por isso que caiu demais Eu acho que agora Tá valendo 25 reais Eu acho Sei lá Mas caiu demais Ou ela disse Muito bom Muito bom Muito legal Muito importante Pra nós brasileirinhos Aqui, né? Coitado da gente Que tem um poder Aquisitivo Um pouquinho mais Né? É É Prejudicado Prejudicado aí Pela nossa economia Mas enfim Cara Incrível Incrível De verdade Incrível 4 zoros Os 4 foios Com uma texturizaçãozinha Diferenciada Olha, cara É surreal Assim, cara Imagina Enquanto uma carta No Magic Por exemplo Que tivesse um foio E uma textura Diferenciada Igual essa daqui Iria custar Sei lá Seus 500 800 Mil reais Uma carta Aqui os caras Simplesmente colocam Essa carta Essa textura Absurda No No Starter Deck Tudo bem Que o Starter Deck Custa Seus Seus Sei lá Quase 500 reais Tudo bem Mas Namezinha Senhorita Nami Nossa, cara Eu acabei de assistir Agora a saga De Thriller Bark Né Na Na Netflix E eu Comecei a assistir O resto de One Piece Agora eu tô assistindo A Crunchyroll E eu Ah, cara É muito ruim, cara As vozes dos personagens Japoneses São todas parecidas Tá ligado Tirando um ou outro Obviamente E E dá muito saudade Do Sanji Eu não gosto do Sanji Dublado em japonês Eu gosto do Sanji Dublado em português Né, cara É isso Senhorita Nami Aí aqui a gente tem Uma Uma ilustração Sei lá Meio Necessária Da Nami Coitada Enfim Ah Custa um 2000 É On play Olha assim A carta do topo do Grimório Revela um Straw Hat Crew Ah Sem ser ela E coloca na sua mão Depois coloca o resto No fundo É qualquer hora Acho que essa é uma carta Também valiosa Tá E vem quatro Também Olha isso Vem quatro Da Nami Também Essa é uma carta bem boa Pra deck vermelho E deck agressivo Pra você poder ficar Repondo a sua mão Também é uma carta Que eu acho que cabe bem Lá no deck No monohead Lá no vermelho E olha Ela também tem uma texturinha Bacana aqui Cara É incrível Ó Eu vou deixar um pouco mais Luz aqui Só pra vocês entenderem O que eu tô falando Sobre a questão da textura Olha como dá pra perceber Bem aqui Tá vendo Olha aqui Tem tipo um Um Quadriculado Um Enfim Sei lá Aqui também Ó Tá vendo Ó Cara Muito maneiro isso Né Muito Pô Eu piro Cara Eu piro Eu piro Sandy Custo seis Seis mil Né É On play Se o seu oponente Tiver um personagem Com cinco mil Mais de poder Ele ganha rush Cara Forte Fortíssimo Será que vem quatro também Será Será que vem quatro também Também vem quatro Gente Esse deck é muito completinho Cara Esse deck é muito completinho Só que assim Até agora a gente só tá vendo Carta vermelha Né Cartas agressivas Né Quero ver as cartas pretas Se fazem just também Já pensou Esse deck todo De foio Eu ia pirar o cabeção Cara Então né Eu já passei aqui Sei lá Um terço do deck E um terço do deck É foio Eu vou ser muito honesto com vocês Eu não sabia disso Tá Eu achei que fosse um starter deck Normal Só com o líder E mais quatro Cartas foio É Aqui temos o Jinbe Custo dois Dois mil de poder É Dom vezes um Quando ataca Você dá até um De seus oponentes Menos dois mil de poder Esse turno Vermelho Engraçado É Pelo menos Pra mim Isso Isso Eu ia falar que isso parece coisa do preto Mas nada a ver Esse deck é vermelho e roxo Não é vermelho e preto E o preto ele diminui O custo Se eu não me engano Não é o poder Ou é o poder Não me lembro Bota aí nos comentários agora Eu joguei uma vez só Com o deck preto Achei legal Achei legal Mas não me Não me Não me apaixonei Pela 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 Aí beleza Agora a gente começa a ter Cara Mais cartas foio Esse aqui é o Jinbe Beleza Bonitão Nosso Babu Santana Aí nós temos aqui O Killer Custo 5, 6 mil Uma vez por turno E só No seu turno Quando uma carta de Dom Voltar pro deck de Dom Você dá um knock up Em até Knock out Em até um dos seus Dos personagens Restados Virados Com custo 3 ou menos Caraca mano Forte Muito forte Pirata do Kid O Killer Deve ter dois só também Não tem Tem quatro Gente O deck é todo foio É sério Meu Deus O deck é todo foio Cara O deck é todo foio Eu não tô acreditando nisso Eu não sabia disso Eu juro pra vocês Que eu não sabia Que o deck era todo foio Se você tiver Três ou menos Dons No campo de batalha Adiciona dois dons Quando você joga ele Do seu dom E Ah E vira eles Tá beleza Então você adiciona dois Mas você não pode usar Naquele turno né Se você tiver Três ou menos Ué Ah Eu ia falar Ué Como que você tem três ou menos Se tu tá pagando quatro Pra jogar ele Mas com as habilidades né Por exemplo A habilidade do Lau Acho que faz isso bem né A habilidade do Lau faz isso né Você devolve três dons Aí Coloca um personagem Com três mil ou menos No fundo do Grimório E um quatro ou menos Da sua mão Aí tu joga esse cara E devolve dois Ou seja Vai te custar Menos um dom Pra fazer Uma jogada Muito forte Sashi E penguin E nós temos quatro Cara O que eu tô percebendo Desse deck E aí A galera que manja mais Do competitivo Pode falar Eu não sei o quão Esse deck É competitivo O deck Eu sei que ele tem Uma base muito boa De cartas Pra outros decks Competitivos tá É Só que o que eu tô percebendo É Normalmente nos Starter decks Né Você precisa Precisava comprar dois Ou então Ir comprando Muitas cartas Pra poder complementar Porque as melhores cartas Só vinha uma dupla Um par E aí você te compra Mais um par Pra ter aquelas quatro Cartas ali Pra dar Mais consistência Ao deck Aqui A grande maioria Das cartas Já tem quatro Delas Então tipo assim É Eu não sei se todas Essas cartas São muito boas Então Algumas me parecem Muito boas Esse cara me parece Muito bom Com o Lau Por exemplo Então tu não precisa Comprar outro Starter deck Dez Ou mais dois Desse cara Porque já vem Os quatro Aqui Tá ligado Isso Tô gostando Bastante Desse deck Nossa Eu ia passar Só pelas cartas Principais Mas eu vou Passar por todas Porque todas São foil É isso Eu juro pra vocês Que se daqui a pouco Começar a vir Carta não foil Eu vou ficar Muito triste Tá ligado Eu vou ficar Muito triste Porque tipo assim Sei lá 90% Deco foil E 10% Não foil É sério Eu vou ficar Muito triste Mas espero que não Jean Bart Custa 4, 5 mil On play Você pode virar Um dom Quando você joga ele E adiciona Um dom Do seu dom deck E deixa ativo Pô legal Mais uma carta legal Pra trabalhar com essa questão Você vai devolvendo os dons Vai ficando sem dom Mas aí você vai jogar esse cara Casa muito bem com o Lau também Muito bem com o Lau Esse cara Então Você tá com 4 dons Aí você paga Você faz a habilidade do Lau Você devolve 3 Faz esse cara Aí devolve um bicho Do oponente pro fundo Faz esse cara Paga um que sobrou E devolve Um dom Enfim É isso Interessante Esse a gente vai ter 4 também dele 4 dele Desse Jean Bart Aí nós temos o Hit Que é do Kid Pirates Também Custo 3 No seu turno Uma vez por turno Quando um dom Voltar Da sua mesa Pro deck Ele ganha mais 2 mil De poder Até o começo Do seu próximo turno Mais um cara Forte Custo 3 Bem legal E também conta Como um counter Quantos temos Temos 4 dele também Pô Maneiríssimo Aí nós temos o Bipo O Bipo No deck do Do Kid O verde Ele é um carinha Muito Sei lá Muito usado como counter Custo 1 Sei lá Não é um cara Muito interessante Esse aqui Ele custa 4 5 mil de poder Se um Se um Quando você joga ele Ou ataca Se um oponente Tiver mais dom Do que você No campo Você adiciona um dom Do seu deck E vira ele E resta ele Legal também Só que cara A maioria das cartas Que eu estou entendendo Que tem essa sinergia Com doms virados Custam 4 Então É uma matemática Uma matemágica Que a gente tem que fazer Com esse deck Para saber pilotar bem ele Mas assim cara Eu estou doido Para jogar com esse deck Doido Para jogar com esse deck Eu já falei Com meu amigo Brunão O Bruno Medusa Do canal Do Bruno Medusa Que a gente tem vídeo Aqui no Youtube Junto já Ele está fazendo Bastante conteúdo Principalmente voltado Para a galera Que está começando A jogar o competitivo Do One Piece Já falei com ele Que a gente tem que marcar O nosso próximo Gameplay gravado Então ó Eu tenho o deck Da Big Mom E agora o deck Starter deck 10 Para a gente gravar Vamos ver se eu consigo Marcar com ele lá na app Que a gente vai o dia lá Grava e traz para vocês aqui Mas para a gente fazer isso Eu quero duas coisas Eu quero que vocês Deixem um like Nesse vídeo aqui Se o vídeo tiver Bastante like Eu vou botar Uma meta baixa 50 likes Uma meta baixa Aqui para o canal Porque é o One Piece Mas 50 likezinhos Nesse vídeo E dá um pulo Lá no canal do Brunão E se inscreve No canal dele lá E aí a gente vai trazer Esses vídeos para vocês Beleza? Gameplay com esses decks Custo 3 3 mil Um blocker Interessante Wire E uma vez por tudo Quando o dom Do seu campo de batalha Voltar para o deck Você compra uma carta E traxa uma carta Da sua mão Você descarta Uma carta da sua mão Gente Como a gente não tem A tradução Do jogo Aqui no Brasil Eu uso Muitas expressões Do Magic Tá? Eu acredito que a galera Grande maioria da galera Que sei lá Começou a jogar O One Piece Agora Tem alguma Experiência Em card game Já Seja no Magic Seja no Pokémon E no Yu-Gi-Oh E todos esses card games Têm expressões Muito parecidas Tá? Público do canal Também É majoritariamente De Magic Entende melhor O que eu quero dizer É Mas assim São expressões Que eu uso Para Enfim É Relacionar Essas expressões Do jogo Que não são traduzidas Com expressões Mais conhecidas De card game Então você descartar Uma carta Trachar Pô Vou trachar uma carta Vou jogar no lixo Tá ligado? Você vai lá Levanta Pega a carta E joga no lixo Da loja Não Você descarta ela É basicamente isso E aí Finalmente Chegamos Aos nossos eventos Né Se esforço As cartas Agora vem os eventos Gangang Giant Sumo Slap É Counter Até um líder Ou personagem Ganha dois mil De poder durante essa batalha E dá um KO Em até um dos seus personagens Do opoente Dois mil Ou menos Ok Interessante Você protege um personagem Vem dois E ainda Tira um outro Da mesa E Gangang Kong Gatling Na main Custa cinco Na main Você tá KO Em até um dos personagens De sete mil Ou menos Do seu oponente E ele tem o trigger Quando você compra ele Da sua vida Até um líder Ganha mil de poder Durante É Até o fim Do seu próximo turno Até um dos seus Líderes Ganha mil de poder Até o fim Do seu próximo turno Isso aqui é forte Será que vem quatro? Não Não Vem uma só Pô cara Achei que viesse duas Mas isso aqui é forte Só vem uma Não sei se Jogariam quatro No deck Mas com líderes Por exemplo Com menos de cinco de vida Me parece ser bem interessante Ter isso aqui Se bem que não Com menos de cinco de vida Não é Com menos de cinco de vida Isso aqui é interessante Ter mais Porque aí tem mais chances De você ter isso aqui Na sua vida Mas enfim E aí nós temos o Punk Vice Custo três Na main Você vira até um Dos personagens De seu oponente Com custo dois ou menos E adiciona um dom Do seu deck Virado Vira ele E no trigger Você adiciona um dom Do seu dom E deixa ele ativo Legal Legal E aí Ué Beleza Fui Fui ludibriado Pela ordem Tá Então vem dois Tá Eu tava achando muito estranho Eu nunca vi Eu pelo menos não vi Até hoje Ter apenas duas cartas Ter apenas uma carta Sem ser o líder Em um deck E aí Tudo bem Então temos duas de cada São três eventos Bem legais Três eventos Bem legais Curtir Pelo menos Na minha Na meu conhecimento De gameplay Do jogo Mais básico Não tão avançado Me parece Um Uma Três eventos Muito jogáveis Três eventos Que tipo Não tiraria Do deck E aqui Só pra vocês terem uma ideia De como ficaria Vou até botar o dom Aqui atrás Separado Como ficaria Isso aqui Ah Thiago Mas sobrou um espação Não gente Isso aqui a gente não vai jogar Com as cartas assim Ainda mais um deck todo foio A gente vai shieldar Colocar naqueles plastiquinhos Que protegem E aí provavelmente Com o shield Ele vai quase tomar Isso aqui tudo Mas pela minha experiência Vendo isso aqui Eu acho que ainda vai sobrar Um espaço confortável Mesmo com as cartas Shieldadas Mesmo com o shield E aí a gente tem um deck Bonito Um deck Bonito é pouco Um deck lindo Um deck que me parece ser divertido Bem montado E cara Bem protegido E a gente pode guardar Aqui na deck Nossa cara Que produto fantástico Gente Que produto Fantástico É um produto Que cara Assim Eu dou nota 10 Na minha experiência de card game Não só porque ele é o ST10 Mas eu dou nota 10 Não sei a opinião Da galera que é mais experiente No competitivo Mais experiente no One Piece O que que vocês acharam Desse produto O que que vocês acham Desse produto Dizem nos comentários Que eu quero muito A impressão de vocês Beleza Quem é mais experiente Fala Fala pra mim Cara Joga o One Piece Competitivamente Há mais tempo E eu acho Isso Isso E isso Tiago Comecei a jogar agora Sou só uma colecionadora Sou só um colecionador E achei isso Isso E aquilo Deixe nos comentários Vamos trocar uma ideia Eu quero muito saber Eu quero muito saber A impressão de vocês Eu quero muito saber Se eu estou Na Disney Por achar que esse produto É maravilhoso E perfeito Ou se realmente A minha impressão Desse produto É uma impressão Correta Uma impressão Mais próxima Da realidade Da comunidade Dos jogadores Beleza? Muito obrigado Por assistirem Mais um vídeo De One Piece Aqui no canal Não esqueçam De deixar aquele likezinho Se vocês curtiram Se vocês querem ver Mais vídeos de One Piece Não esqueçam De dar um punhinho Aqui ó Na epicgame.com.br Para ver Todos esses produtos Tem que ficar ligado Quando você entrar No site Se não tiver Bota o alerta lá Ativa o alerta Para sempre receber O alerta por e-mail Quando os produtos Estiverem no site Novamente Às vezes o produto Não tem no site Mas tem na loja No balcão Então se você É de São Paulo E puder dar um punhinho Lá na loja Para verificar Às vezes o produto Não tem no site Você pode mandar mensagem Para eles no WhatsApp Também Enfim Perguntando se tem E aí vocês compram Lá no balcão Beleza E lembrando Se vocês curtiram Esse conteúdo Ainda não são inscritos Ou inscritos no canal Se inscrevam aí Ajuda a gente a bater Logo Quem sabe No começo do ano A gente não vai bater Mais em 2023 Mas quem sabe Até o fim de janeiro 2024 A gente bate Os 20 mil inscritos Para entrar bem Nesse ano novo Deixa o comentário Compartilha com os amigos Com as amigas E a gente se vê No próximo vídeo Beleza Então é isso Beijo no seu coração Ficando por aqui E até a próxima Valeu